Na minha emoção Um sacerdote brasileiro, também conhecido em terras portuguesas. Neste tempo da retomada de peregrinações ao Santuário de Fátima, Padre Marcelo Rossi faz a direcção espiritual de um grupo de brasileiros em viagem à Europa e testemunha a sua ligação com a Virgem de Fátima. Eu fui apatizado no Espírito Santo com sete anos, mas eu me perdi. Foi uma boa recente e eu via muitas vezes a minha mãe, através da imagem de Nossa Senhora de Fátima, orando pelo meu retorno. E é uma alegria poder estar aqui novamente e vendo o retorno dos fiéis à Fátima. E a profecia se realizando, as pessoas pedindo e clamando a oração e oremos também muito pela Rússia. Após o tempo mais crítico de pandemia, o peregrino brasileiro tem voltado a viajar consideravelmente. A Comunidade Obra de Maria, por exemplo, parceria da Canção Nova em peregrinações, vai trazer para Portugal, de setembro a dezembro deste ano, cerca de 4 mil brasileiros. Fortes experiências para quem ainda está firme com os seus 92 anos. Eu estou gostando demais, valeu a pena, viu? Foi um presente da minha neta e que me trouxe muita alegria e satisfação. Estou muito contente de estar com esse grupo todo. Além de Portugal, este grupo vai a Espanha e Médio Gorge. Há cerca de dois anos, fiéis de diferentes dioceses do Brasil, aguardavam a oportunidade. Eu estava esperando, tanto é que já fiz algumas viagens, mas aqui era muito importante eu vir na casa da mãe. O que eu me sinto é que a gente às vezes é uma vela acesa, com a chama bem pequenininha, porque a nossa fé fica às vezes pequena. Então, vindo aqui, a gente ressurge, a vela fica bem forte e a gente vai cheia do Espírito Santo e cheia do amor da mãe, Nossa Senhora de Fátima. Música Para você mais forte, Ele é o Senhor Cristo, o Senhor é o Senhor é o Senhor. Música 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 Música